Seis e cinquenta minutos, o norte, o norte, o sul, lindo dia, bom dia, olha que lê, bonita árvore lá, tem uma árvore que está interessante ali, olha lá, acho que é um pé de manca, está com umas folhas diferentes em cima, bom dia, olha o canto dos pássaros, 15h45, o norte, o oeste, 17h26, olha o biguinho, bigudinho, de peito modelo, eu acho que não é pardão não, eu acho que é um bentivir, uma cor quase do pardão, é um mascaradinho, olha lá, rápido só, o oeste está muito sol, aqui é sul, e aqui, olha, é um almoeiro mesmo, acho que está enorme, está enorme, não é lindo, 18h17min, oeste, norte, sul, sul, aquelas nuvens soltas ali, em cima do poste, com esse horário interessante, o barulho dos pássaros, mais tem trânsito aqui embaixo, 18h29min, anos, em cima do poste, raux, um, mas, um, e e, um, O que é isso? Começando a vermelhar lá atrás, ó. Aí o papel vai ficar espontando pra sair. 18,58. Olha que bonito lá embaixo. Mas como está muito trânsito, eu não posso ficar mostrando. Opa! Olha quem chegou. A lua linda, nem esperava. Chegou. 18,58. 19 horas e 5 minutos. Rua. O amiguinho. O céu avermelhando no final do dia. O lado norte já mais escuro, como sempre. O céu avermelhando, não é? E o céu avermelhando só. Ou seja, o céu avermelhando. Daqui a pouco, vamos ver se será possível ver os planetas, não é? 19h25, a lua está ficando inoblada por causa das nuvens aqui do céu. 19h26 agora. 20h02min, a lua já sumiu, isso aqui é reflexo do Manoel, é a planta. A lua já se escondeu. 20h03min. 20h14min, a lua reapareceu. Cheia de nuvens em volta, está assim digamos fuduada. 20h15min, cheio de trânsito aqui em baixo, não vou mostrar. 21h06min, gente eu vi um relâmpago aqui a oeste, ficou tudo vermelho. Estou sentada assistindo o show do Tarcísio Góes e esposa, Eneida acho que é o nome dela né. Nossa, sentada na cadeira eu vi, olha, olha, de novo, viram? Nossa, onde será o Torói? Isso mesmo, estou assistindo o Tarcísio Góes e Eneida, eles cantam músicas que eu adoro. Ai, eles estão direto no Facebook, olha, de novo, viram? Gente do céu, o gatinho está aqui no arquivo. Olha o meu lado, que tem um. 22h43min, viram? Continua. É, eu tenho ouvido barulhos e trovões. E olha, sei lá, não sei não, está abafado aqui, eu acho que logo, logo vai sobrar. Começando a chuva, olha, os primeiros pingos, eita. Começando a molhar a pista, nossa, está muito elétrico aqui. É em cima, estava do lado oeste, agora está para o sudoeste também essa eletricidade. É, está perigoso aqui, viu? Não dá bem que parou de tocar buzina, né? Olha, olha que barulho. Eu estou trabalhando perto da janela, está dando até medo, viu? Daqui a pouco a hora está começando, está muito vento, já estou tomando silva. Esqueci de falar da hora, 22h59min. Olha. Esse gato mais novo é corajoso, o outro já está embaixo da cama. 23h04min. Chuvarado em São Vicente. Ui! Está me malhando toda. 23h05min. 23h08min. Olha, chuvarado em São Vicente. Está muito ansiedade hoje. Gente, dentro de casa está bem quentinho, mas aqui na janela já esfriou bastante. A gente chama as luzes para dar uma ideia da chuva. É, isso me assustou. 23h58min. A chuva já baixou. Já está bem devagarinho, quase parando. 27h98min. 25h, 8h, 10h19min. MPH NUalarin Du disse antes, 19h52min.